Este é o Falando em Túneis, o podcast do Comitê Brasileiro de Túneis. Neste segundo episódio, nós vamos conversar com um dos mais importantes nomes da engenharia de túneis no Brasil e no mundo. Eu falo do engenheiro Tarcísio Barreto Celestino, que é professor da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo e gerente da Temaga Engenharia. Até maio de 2019, maio deste ano, portanto, Tarcísio ocupou a presidência da Associação Internacional de Túneis e do Espaço Subterrâneo, a ITA, principal entidade do setor, que reúne profissionais e empresas em dezenas de países do mundo. Eu sou o jornalista Elvio Faleiros, diretor da Estrada Comunicação. Participam comigo deste bate-papo as colegas Renata Tomoiosi e Tamires Camaro, também da Estrada Comunicação. Olá, Tarcísio, como vai? É um prazer recebê-lo aqui no podcast Falando em Túneis. Tudo bem, Elvio. Muito obrigado pelo convite e uma satisfação participar desta conversa. Finalmente, conseguimos um tempo na sua agenda para gravarmos este podcast. Queremos aproveitar muito bem esta oportunidade. Mas, antes de falarmos de entrar no assunto Túneis e da sua trajetória, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Quantos países você já conhece no mundo? Como presidente da ITA, você certamente conheceu dezenas deles. E, antes disso, você também já viajava muito. Então, quantos países você conhece até agora? Confesso que eu não sei o número exato, não. Algumas vezes, quando eu tenho um pouco de tempo, começo a fazer essa conta. Nunca cheguei no final. Mas eu acho que o número está aí beirando os 60. Nossa! É a minha estimativa. E, sem dúvida, durante o meu mandato, como você disse, esse número aumentou significativamente. Quantos passaportes você tem, Tarcísio? É, o passaporte mudou bastante. Até porque o passaporte tem uma validade de 10 anos, mas faz muito tempo que o meu passaporte se exaure pelas páginas e não pelo outro. Então, para mim, o passaporte, os últimos não chegaram há dois anos. As páginas se acabaram antes de dois anos. Tarcísio, como começou essa... Vou contar um pouquinho de... Se você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória lá, desde o nascimento, quer dizer, onde você nasceu, como foram os seus estudos até o ensino médio e também por que você escolheu engenharia. A gente sabe bastante um pouco da sua trajetória, mas esse começo a gente não conhece muito. Eu nasci em Juazeiro do Norte, no Ceará. Hoje é uma cidade pujante. Outro dia, um irmão meu me mandou uma foto e eu perguntei para ele que cidade é essa. E eu realmente não conhecia. E até mandei para meus outros primos e irmãos com uma perguntinha, que cidade é essa? E aí pus o nome de três cidades desconhecidas e eu realmente não imaginaria que Juazeiro hoje fosse uma cidade tão pujante. Mas, quando eu nasci, não era. Imaginei uma cidade do meado do século XX, no interior do Ceará. E eu quero prestar uma homenagem, ou seja, eu acho que a minha carreira se deve a uma pessoa, o meu pai, que tinha uma visão muito clara a respeito de como educar e de dar tudo o que tinha. Ele não era um homem rico, nem longe disso, mas pôs a prioridade número um da vida dele em educar. Ele, que foi uma pessoa simples, filho de um agricultor simples, e que quis muito estudar e que não teve, no início do século XX, acesso a isso. E, felizmente, deu aos filhos o que ele, infelizmente, não pôde ter. E meu pai tinha esse modelo de que, aos 15 anos de idade, lá na região havia um ginásio, o que, na época, se chamava de ginásio até a oitava série, de muito boa qualidade. Mas o colegial, já não havia um colegial de tão boa qualidade na região. E o que meu pai dizia era, aos 15 anos, vocês têm de ir para uma cidade grande, e eu, o filho mais novo, vim para São Paulo, onde já estavam meus outros irmãos. Ah, você já veio direto de São Paulo? De Juazeiro para São Paulo? É, uma coisa difícil de imaginar, mandar um filho de 15 anos. Com certeza. Eu já tive filhos de 15 anos e pensava, eu mandaria para uma cidade como São Paulo hoje, eu não faria isso. O que meu pai fez, obviamente, São Paulo dos anos 60, quando eu vim, eu cheguei aqui em 65, era outra cidade, do ponto de vista de segurança, uma cidade mais acolhedora do que é hoje. E você fez o ensino médio onde, Tarsísio? Então, no Colégio Rio Branco, aqui em São Paulo. Mas o modelo do meu pai era esse, que nós viéssemos para uma cidade grande de que voltássemos para trabalhar lá, para desenvolver, quase que como uma responsabilidade social de que gente qualificada trabalhasse para desenvolver a região. Só um irmão meu cumpriu esse desígnio, é o que voltou. Também teve boa formação, estudou também no Colégio Rio Branco, no ITA, mestrado na Fundação Getúlio Vargas, e voltou para trabalhar com o meu pai, que virou um homem de negócios, um comerciante, fundou uma empresa com amigos dele que se tornou uma empresa de comércio importante. Mas foi dessa maneira que eu vim bater em São Paulo e não cumpri a segunda parte do que o meu pai queria, que era voltar para lá. Os vínculos vão ficando mais fortes com o local, comecei a trabalhar aqui, e ainda pensando, ah, isso é uma fase até de complemento do aprendizado para voltar para o Ceará, o que nunca aconteceu. E, pelo contrário, depois fui fazer o meu doutorado em Berkeley, e aí ficou cada vez mais difícil voltar. E o gosto pela engenharia, Tarcísio? Como que ele surgiu? Desde criança. Meu pai, na realidade, também influiu nisso. Ele talvez tenha dito algumas vezes que nós deveríamos ser engenheiros, mas não sei se eu segui, se isso aí foi tanto a palavra dele, como foi a influência dos meus irmãos e primos. Nesse aspecto, eu acho que eu tive um caldeirão, eu sendo o mais novo dos meus irmãos, um caldeirão que me induziu. Meus irmãos tinham, todos eles foram bons alunos, e todos eles com boa formação quantitativa, digamos, gosto por matemática, etc. Então, eu acho que foi muito fácil me espelhar nos meus irmãos. Claro, a influência do irmão mais velho é sempre muito importante, e todos queriam ser engenheiros. Na realidade, o mais velho não seguiu isso, ele até começou a fazer arquitetura, enquanto fazia arquitetura, resolveu deixar a arquitetura e foi ser padre. E é padre, o outro irmão, os dois outros foram engenheiros. Um faleceu, o outro é engenheiro também. Então, três engenheiros e um padre. E a minha irmã é nutricionista. E aí você foi para Berkeley, na Califórnia. Esse, eu diria, é o ponto que mudou a minha vida. Às vezes faço uma retroanálise, os engenheiros gostam muito de fazer retroanálise, pensar como é que seria, enfim, com a situação atual, como seriam as coisas de outra maneira. E eu sempre tive também uma atração pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ao eu me formar, eu usei muito, trabalhei muito com métodos numéricos. E a Universidade da Califórnia, em Berkeley, foi um centro importante nos desenvolvimentos de métodos numéricos. Métodos e elementos finitos nasceu lá. Preciso. Só voltando um tempinho para trás, que foi a sua formação universitária. A gente não falou nada disso. Ah, sim. Sim, é importante. Tem razão. Então, eu fiz engenharia civil na Poli, mas não foi também uma coisa muito linear, não. Os meus irmãos mais velhos estudavam no ITA. E o meu sonho desde criança era estudar no ITA. E eu efetivamente fiz vestibular para o ITA, fui aprovado em primeira lista, mas o ITA vivia naquela época uma situação talvez difícil. Eram anos difíceis do regime militar. Que época? Que época? Eu entrei, o meu vestibular foi em 1968. Nossa, bem no olho do furacão. No olho do furacão. E os meus irmãos me aconselharam a não ir para lá, a situação não andava das melhores. E eu não vou dizer que é a contragosto de jeito nenhum, porque aquele sonho cultivado desde criança, eu subitamente me vejo aprovado no vestibular. Cheguei a ir ao ITA, eu sonhava desde criança passar pelo trote do ITA. Cheguei lá, eu vou ser matriculado, até me deram o apelido, que era tão tradicional lá, etc. Mas, efetivamente, passei na Poli em seguida e fiquei na Poli. E eu tinha um pendor por engenharia mecânica. Hoje eu trabalho, enfim, com mecânica das rochas, etc. Acho que vem desse lado. Acho não, tenho certeza que vem desse lado. Mas não foi direto o assunto de parar a engenharia civil. Eu entrei na Poli pensando em fazer engenharia mecânica. No primeiro ano, concluí que era engenharia elétrica. Me matriculei em engenharia elétrica. A escolha no meu tempo era feita entre o primeiro e o segundo ano. E me matriculei em engenharia elétrica. Fui aceito. O que foi difícil no meu ano. Não foi tão fácil no meu ano. Havia uma demanda muito grande por engenharia elétrica e um número de vagas limitadas. Então, ficou um número excedente grande de colegas meus que queriam engenharia elétrica e que tinham conseguido. E fundaram até um movimento com um nome muito sugestivo, chamado Merda. Movimento dos Elétricos Recalcados Dependendo de Aceitação. Bom, e eu fui aceito, então, em engenharia elétrica. E fui de férias para o Ceará. E me lembro que, naquelas férias, me deu aquele clique. Puxa, mas se eu quero voltar para o Ceará, e eu quero, vai ser mais difícil, tendo feito engenharia elétrica. Eu acho que eu vou fazer engenharia civil. Me deu esse clique momentâneo e foi o que eu fiz. Voltei. E, ao voltar, quis fazer o meu pedido para mudar para engenharia civil. O que não foi fácil, estranhamente. E eu pensei, vai ser muito fácil, porque tem, sei lá, quantos, eram quase cem que queriam estar na posição que eu estava, e eu estava na posição que queria ir para deles. Fiz um requerimento e foi negado. E fui falar com o diretor da escola, que era o famoso professor Fadigas, rígido, mas afável, ao mesmo tempo. Fui falar com ele e disse, professor, o senhor não pode resolver a situação do cem, do movimento, na presença dele eu não falei o nome do movimento, mas o senhor pode resolver o problema de dois. Eu e outro que podemos trocar de lugar, e pelo menos dois o senhor resolve. ele disse, bom, tem razão, faça o requerimento de novo e eu vou aprovar. Ele aprovou. Então, eu mudei para a engenharia civil e me dei muito bem. Ter vindo para a engenharia, em geotecnia já não foi também tão direto. Eu, com meus pendores mecânicos, a coisa mais próxima que havia era a estrutura. Então, eu pensava em cálculos estruturais, etc. Mas, aqui são os serendiptes da vida. Eu recebo um convite para um estágio na Temag, onde eu estou até hoje, para trabalhar na área de geotecnia. Eu era o quarto ano da escola, já estava estudando mecânica dos solos. e foi inevitável. Enfim, eu gostei muito também de vir. Nesse aspecto, teve duas pessoas que marcaram. O professor Milton Vargas foi o primeiro contato, o curso de mecânica dos solos, mas os cursos posteriores, fundações e depois obras de terra, foram dados pelo professor Vitor de Mello, que foi brilhante. Ele era uma pessoa brilhante, mas eu acho que eu fui da primeira turma que o professor Vitor de Mello deu aula na Poli, e ele deixou essa marca de muitos geotécnicos. Eu me excluo, mas a gente pega nomes como Valdemar Achiste, Arsênio Negro, Cláudio Vole, Cláudio Casarinha. Eu não quero... São muitos. São muitos, mas é impressionante como... São seus colegas de escola. Todos os meus colegas, enfim, como aquele ano resultou num número expressivo de geotécnicos, e eu não tenho dúvida que essa influência se deve ao professor Vitor de Mello. E eu me senti muito satisfeito de vir para a geotecnia. Afinal de contas, o meu pendor mecânico, eu acho que é onde ele encontrou mais espaço para aplicação, porque é muito fácil aplicar conceitos mecânicos e equações numa estrutura metálica, onde está tudo tão bem definido, o que é o módulo de elasticidade, o que é a tensão de escoamento. O duro é fazer isso com materiais naturais, da maneira como a natureza nos entrega com toda a variabilidade, e você tem que lidar com isso para fazer uma estrutura segura. Talvez esse seja o grande fascínio da geotecnia, não é? Exatamente. Ou seja, como eu me sinto bem hoje de ter pensado isso, é muito mais gratificante lidar com essa incerteza do que lidar com o aço que é tão previsível que não tem mais o que pensar, é só entrar numa tabela. Tarcísio, um pequeno parêntese aí. A geotecnia feita naquele momento, no primeiro mundo, tratava de solos, em geral, solos duros, não é? Não sei se a expressão é essa. É, os solos dos países temperados bem diferentes dos solos tropicais. Isso é verdade. Como que houve esse... Você certamente sabe disso. Como é que foi feito esse processo de compreensão dos solos no Brasil, por exemplo? É interessante a sua pergunta, Elvio, que essa é uma das contribuições importantes do Brasil no cenário da engenharia mundial e, eu diria, pouco explorado. Eu até diria, nossa capacidade como engenheiros brasileiros, não é baixa, pelo contrário, é muito alta, eu julgo, mas, eu diria, nossa capacidade de merchandising, no bom sentido, de vender, é muito pobre. Eu acho que falta na nossa formação essa componente. mas, existem situações... Eu não vi, vi, não vi, mas há uma situação muito citada do professor Casagrande, afinal de contas, um dos ícones, ele, Terzaghi, que é o criador da mecânica dos solos, e Casagrande, seu discípulo, são os dois maiores nomes da disciplina mecânica dos solos, e o Casagrande veio muitas vezes ao Brasil, o Terzaghi também, mas o Casagrande em número maior de vezes. Eu, engenheiro jovem, tive a grande satisfação de ficar um dia ao lado do Casagrande numa reunião, que eu... Enfim, coisas que marcaram a vida da gente. Mas, enfim, o Casagrande fez sua classificação de solos, e os solos que deviam ser compactados, deviam obedecer a tais critérios na sua classificação, e os nossos solos tropicais não atendiam a esse critério. Ele dizia, não, isso não é aplicável para... Para os nossos solos. Para os nossos solos. No caso, era a barragem de Paraibuna, que foi compactada com solo residual, e segundo a classificação dele, ele dizia, não, não pode, esse solo não pode ser usado, e está lá a barragem de Paraibuna, um grande sucesso hoje. Eles achavam que vocês estavam errados. Exatamente. Esse foi um projeto nem a da empresa que eu trabalho, foi um projeto da Hidrosservice, mas situações icônicas desse tipo que marcaram essa diferença entre a mecânica dos solos tradicional e aquela que se desenvolveu muito em muitos aspectos aqui no Brasil, em outros países tropicais também, mas, nesse aspecto, o Brasil foi... Foi... Pioneiro, digamos assim. Exatamente. Tercezio, e os túneis? Como que eles surgiram na sua vida? Aí, eu diria, mais difícil ainda, porque como é que surgiu o túnel na minha vida, eu sendo um brasileiro, e o Brasil não faz túnel. Essa é uma dura realidade, uma triste realidade. Eu repito sempre, na minha graduação na Poli, eu julgo a Poli uma escola excelente, excelente mesmo, depois de ter andado tanto pelo mundo, fica mais fácil comparar a formação de... Que é um engenheiro brasileiro, que é um engenheiro formado em outros países, eu diria que a nossa formação não deixa nada a desejar outros locais, mas eu não ouvi falar a palavra túnel no meu curso de graduação. Túnel era, então, aquela estrutura quase que... misteriosa. uma coisa como misteriosa. E, afinal, como é que se dimensiona um túnel? Não ouvi falar a palavra túnel, mas sempre tive uma curiosidade, pelo menos. E outro nome que marcou minha carreira, Murilo Dondichi Ruiz, foi diretor da Temag. Ele chegou na Temag lá pelos anos meados, anos 70, eu engenheiro de talvez dois anos de formado. Murilo com a sólida da formação em mecânica de rochas e talvez eu me encaminhei mais para o lado de rochas por influência do Murilo Ruiz. E o Murilo, muito cedo, a Temag pegou um projeto de um túnel de uns seis quilômetros do sistema Cantareira, o túnel 7, e o Murilo me fez coordenador daquele projeto, de cara. Eu, que nunca tinha estudado ou trabalhado num projeto de túnel, eu me vejo coordenador do projeto básico do túnel Jaguari Cachoeira, um túnel de seis quilômetros de extensão. Então, eu fui jogado no caldeirão... Aprendeu bem na marra. Bem na marra. Trabalhava na Temag também o Leonardo Redaer, um outro grande nome, esse hoje falecido, infelizmente, mas um nome de peso no CBT. e com essa escola eu comecei minha atividade em túnel. Depois veio o projeto de... Paulo Afonso IV, a usina de Paulo Afonso IV, tudo isso nos meus três primeiros anos de carreira e Paulo Afonso IV foi um projeto icônico na minha vida. Embora eu tenha tido... Minha participação como engenheiro júnior foi, eu posso dizer, insignificante, mas ao ver as pessoas mais velhas do que eu, Murilo Ruiz, sem dúvida, o grande nome daquele projeto, já como o Ré, que é em Dostra Notemag, outro grande engenheiro, e esse é um projeto importante, eu, aliás, me lembro, eu era membro do grupo de trabalho de concreto projetado da ITA, a ITA tem o grupo 12 concreto projetado para obras subterrâneas, e era coordenador desse grupo, o Knut Garschol, norueguês, e o Knut fez um relatório de estado da arte e com base em contribuições que cada um de nós mandava do que havia de desenvolvimento no seu país. E eu mandei a contribuição brasileira, o exemplo da caverna de Paulo Afonso IV, que é uma caverna projetada, hoje eu repito essa palestra ao redor do mundo, eu não posso, para ser politicamente correto, dizer de onde vinha o projeto, mas eu acho que aqui eu vou dizer. O projeto existente da caverna de Paulo Afonso IV vinha de uma empresa francesa, uma empresa de renome, que era, aparentemente, tradicional, projetista das obras da Chesf, mas era um projeto inviável. A caverna precisava ter 26 metros de vão, que era também do rotor da turbina, era a última das quatro usinas, a Cachoeira de Paulo Afonso tem quatro usinas que foram sendo construídas à medida em que o rio, a montante era regularizada, se construía mais uma barragem, o rio regularizava, tinha mais água, se construía outra usina. Paulo Afonso IV foi a última que veio depois de Sobradinho, o grande reservatório. Bom, mas precisava 26 metros de vão e a escavação era de 32 metros, porque o arco de concreto fortemente armado tinha mais de 2 metros de espessura, tinha pilar de ponte rolante, enfim, 32 metros de vão escavado, sem concreto projetado e que devia ser sustentado com um arco de concreto fortemente armado. Esse projeto se tornou inviável, se mostrou inviável e a Eletrobras, na época, fez o que a Lei 8666 hoje não permitiria. Viu que aquele projeto era inviável e disse, bom, então vamos contratar um outro projeto e escolheu a Temaga Engenharia, naquela época, sorte minha, onde eu estava. e esse projeto hoje está lá, em vez dos 2 metros e tanto de concreto fortemente armado, tem 15 centímetros de concreto projetado. Então, aquele projeto foi icônico para mim, porque me ensinou, número 1, o papel do concreto projetado para obras subterrâneas, número 2, o papel da parcialização de uma escavação, um vão grande daquele, o segredo estava exatamente em parcializar usar concreto projetado e tirantes que o projeto anterior não tinha e, por isso, tinha se mostrado inviável. Então, eu lembro que eu mandei essa contribuição para o grupo de trabalho do 2, eu fazia parte do grupo de trabalho, o Knut Gatschow era o coordenador e ele escolheu o Paulo Afonso IV como a obra emblemática com a qual ele escreveu o prefácio dizendo, olha como maravilhoso o concreto projetado pode ser para uma obra subterrânea e pegou o exemplo de Paulo Afonso IV. Então, essa foi uma outra obra que marcou minha carreira, embora o que eu tenha feito tenha sido, eu fazia análise de elementos finitos, fazia nada, mas vi um projeto que era inviável, como ele se tornou viável, esse processo eu vivi, posso dizer, ao lado de Murilo Ruiz, Leonardo Redaelle, já como ré. Tarcísio, você terminou a poli e ficou quando que você terminou por volta de... 72, meu ano de formatura. e quando que você foi para a Califórnia? 76, eu tinha 3 anos e meio de formato. Aí você interrompeu o teu trabalho aqui? Isso. Certo. E você ficou quanto tempo lá? Fiquei 4 anos e 9 meses. Aí você fez mestrado e doutorado? É, eu fui para um mestrado. Minha intenção era ir para um mestrado e, enfim, daí ficando para o doutorado. A certa altura do meu mestrado, quando eu cheguei lá, a universidade ainda tinha, não sei como está isso hoje, mas tinham dois planos de mestrado, com tese, com tese, como chamavam, e sem tese. E eu, já ninguém fazia mestrado com tese, a maioria fazia sem tese, que era mais rápido, mas eu disse para o meu orientador, eu quero fazer com tese, porque é a minha chance de ter vindo para uma universidade de nome, etc., e eu quero, afinal, fazer uma tese. Tudo bem. Comecei a fazer a tese com ele, o que eu acho que foi bom, até porque me deu mais proximidade com o meu orientador, uma pessoa que, obviamente, marcou a minha carreira também. Que era? Professor Goodman, Richard Goodman, um grande nome da mecânica de rochas. E foi bom, porque isso me deu mais chance de me aproximar dele, e ele, durante o meu trabalho, da minha tese de mestrado, falou para mim, escuta, você tem que ficar para um doutorado. E aí eu respondi, bom, me sentei contente com o convite, mas respondi para ele, ah, eu, tudo bem, naquela altura, o meu filho, primeiro, já tinha nascido quando ele me fez esse convite, e eu disse para ele, tudo bem, então eu volto para o Brasil, termino a tese, eu volto para o Brasil, trabalho lá um pouco e depois volto. E ele disse a coisa certíssima, graças a Deus, ele falou isso, ele disse, não, você fica, porque você hoje tem uma casa montada aqui, você vai desmontar uma casa, chega no Brasil, monta outra casa, desmonta para voltar para montar outra, você fica e fica, e foi o que eu fiz e felizmente deu certo. Nessa ida, o seu filho, sua esposa estavam lá com você em Berkeley. Sim, a minha esposa, eu tinha casado, eu casei, entre aspas, lua de mel, foi começar o mestrado, foi para a Califórnia para começar o mestrado, e meus dois filhos nasceram lá, meus dois filhos homens nasceram lá, minha filha, mulher, nasceu aqui. E o que você considera que foram os elementos mais importantes desse período aí, tanto do ponto de vista acadêmico, científico, quanto pessoal? Bom, é indescritível a sensação, primeiro, de morar num lugar organizado. Hoje, outro dia eu ouvia isso de alguém falando a respeito de um filho que foi morar na Europa, de como ele se dá bem, sem dúvida, primeiro, morar num lugar organizado é muito bom, mas, número dois, viver num ambiente acadêmico de alto nível é extremamente gratificante. Eu vivi uma época de ouro, de ouro, na Universidade da Califórnia em Berkeley, algum órgão que faz avaliação dos departamentos, é, claro, a avaliação é uma palavra chave nos Estados Unidos, e eu acho que é uma das razões do sucesso daquele país, é que as avaliações são feitas não só para ver o papel, mas para tomar decisões, e o Departamento de Engenharia Civil do MIT, tradicionalmente, era o primeiro do país, dois anos antes de eu ir para lá, esse primeiro lugar veio para Berkeley, e foi uma época de ouro, se eu imaginar que os professores que eu tive, Harry Seed, dos nomes, enfim, icônicos do assunto liquefação e de outros, e mecânica dos solos, o meu orientador, Richard Goodman, Thor Breck, meu professor de túneis, um norueguês que vinha da Universidade de Trondheim, Jim Mitchell, nomes, cada um deles de chamar a atenção, estavam todos no mesmo departamento, fui aluno de todos, fui próximo de todos, então, isso foi uma experiência... Decisivo para a sua carreira posterior, inclusive, até na ITA, certamente, isso contribuiu bastante. Não tenho dúvida, e não só o contato dentro do meu departamento, mas uma universidade que... Vou citar só um fato, uma pessoa que também foi até importante durante a minha permanência em Berkeley, o Roy Carlson. Roy Carlson foi consultor de concreto, tecnologia de concreto em todas essas barragens brasileiras, a começar por Ilha Solteira, até Itaipu, passando por Água Vermelha e tantas outras, e teve contribuições enormes na área de tecnologia. de concreto, mas o Roy Carlson era uma pessoa riquíssima, de um cérebro... Eu quero dizer, não material, que até era, mas não é esse o ponto que eu quero dizer, mas um cérebro raríssimo. Ele é uma pessoa de uma inteligência rara, para vocês terem uma ideia, e ele tinha de uma família, pelo visto, de pessoas privilegiadas. Um primo dele fundou a empresa Xerox, porque teve uma ideia, e daquela ideia fez a empresa. Bom, o Roy Carlson era esse cérebro, ele era um research engineer, ele nunca foi professor na Universidade da Califórnia, mas um brilhante pesquisador na área de tecnologia, de instrumentação, de desenvolver instrumentos, e ele tinha uma grande afeição pelo Brasil, pelo fato de ter trabalhado como consultor em tantas barragens no Brasil. E logo que eu cheguei, em 1976, eu era o único brasileiro no Departamento de Engenharia Civil todo, entre geotecnia, estruturas, transporte, eu era o único brasileiro. E ele, a cada semana, 15 dias, ia ao departamento, já era idoso, já estava perto dos 80 anos, e para se socializar, ele ia lá almoçar com alguns professores, ele sempre me pegava para esse almoço também. E o Roy Carlson, ele faz parte de uma coisa que pode nem ser tão bonita, mas ele fez parte do projeto da bomba atômica. Foi cada um confinado lá em Los Alamos, e a função dele era como a casca, a estrutura da casca da bomba atômica, de que material seria. E eu nunca soube, mas, através dele, fiquei sabendo que era de concreto. Enfim, havia muitas dificuldades de não pode ser isso, não pode ser aquilo, mas ele viveu com pessoas do tipo Oppenheimer, Conviveu, Einstein. Então, é gratificante você estar almoçando com alguém que dizia, um dia eu estava conversando com o Einstein. São experiências muito ricas viver num ambiente desse tipo. Berkeley era, na época, o campus do mundo que tinha mais prêmio Nobel, tinha 10 prêmios Nobel como professores numa cidade de menos de 200 mil habitantes. Então, essa densidade de conhecimento é muito rica, uma experiência indescritível do ponto de vista da influência que isso deixou em mim. Com certeza. Bom, a conversa está ótima, mas vamos encerrando por aqui. No próximo episódio do podcast Falando em Túneis, vamos saber um pouco mais sobre a trajetória de Tarcísio Barreto Celestino após o seu retorno ao Brasil. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Não perca o próximo episódio. Até lá. Muito obrigado.